Segunda-feira da décima semana do tempo comum Leitura do primeiro livro dos reis, capítulo 17, versículos do 1 ao 6 Naqueles dias, o profeta Elias, tesbita de Tesbi de Galaade, disse a Acabe Pela vida do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, não haverá nestes anos nem orvalho nem chuva, senão quando eu disser E a palavra do Senhor foi dirigida a Elias nestes termos Parte daqui e toma a direção do oriente Vai esconder-te junto à torrente de Carite, que está de fronte ao Jordão Lá beberás da torrente E eu ordenei aos corvos que te deem alimento Elias partiu e fez como o Senhor lhe tinha ordenado E foi morar junto à torrente de Carite, que está de fronte ao Jordão Os corvos traziam-lhe pão e carne, tanto de manhã como de tarde, e ele bebia da torrente Palavra do Senhor Salmo 120 Do Senhor vem meu socorro, que fez o céu e fez a terra Eu levanto os meus olhos para os montes De onde pode vir o meu socorro, do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra Do Senhor vem meu socorro, que fez o céu e fez a terra Ele não deixa tropeçar Ele não deixa tropeçar em meus pés, e não dorme quem te guarda e te vigia Oh não, ele não dorme nem cochila, aquele que é o guarda de Israel Do Senhor vem meu socorro, que fez o céu e fez a terra O Senhor é o teu guarda, o teu vigia O Senhor é o teu guarda, o teu vigia É uma sombra protetora, a tua direita Não vai ferir-te o sol durante o dia, nem a lua através de toda a noite Do Senhor vem meu socorro, que fez o céu e fez a terra O Senhor te guardará de todo o mal Ele mesmo vai cuidar da tua vida Deus te guarda, na partida e na chegada Ele te guarda, desde agora e para sempre Do Senhor vem meu socorro, que fez o céu e fez a terra Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Capítulo 5, versículos do 1 ao 12a Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus Palavra da Salvação Enquanto a elite religiosa resistia à pregação de Jesus, as multidões bebiam suas palavras Eram pessoas sofridas e abandonadas, e por isso infelizes O mestre abre um horizonte jamais imaginado Vocês são felizes, vocês são bem-aventurados A felicidade não está na fome, na injustiça, nas lágrimas A causa das bem-aventuranças está sempre na segunda frase Jesus vem libertar a humanidade do pecado, das causas e dos subprodutos do pecado Esta é a boa nova de Jesus As bem-aventuranças não são convite para a passividade neste mundo Mas, para a recompensa na eternidade A felicidade deve acontecer também aqui E as bem-aventuranças são um convite para a superação das lágrimas A caminho, avante, vós os pobres Ajude-nos a evangelizar Se inscreva em nosso canal Ative o sininho Dê o joinha em nosso vídeo E compartilhe Até a próxima Legenda Adriana Zanotto